Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 25 de julho de 2018 e vamos falar sobre o tema O Sermão da Montanha. Se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. Tudo que eu te disser aqui, você não deve pensar que se aplica a outras pessoas. Você não deve pensar que se aplica a fulano, que se aplica a fulana. Não. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é o Sermão da Montanha. Veja o que diz no Novo Testamento em Mateus 5, versículos 1 a 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque eles serão chamados filhos de espírito. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O termo bem-aventurado utilizado por Jesus significa uma pessoa afortunada no sentido máximo que se poderia obter, visto que o bem-aventurado a que Jesus se refere é uma pessoa que é favorecida pelo céu, favorecida pelo Criador, favorecida por Deus. E o benefício da bem-aventurança é a felicidade eterna e perfeita do reino dos céus, junto a Jesus e junto a Deus. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nesta citação de Jesus, acredito que a palavra espírito não deve ser interpretada como a porção imaterial ou imortal do ser humano. Ou seja, nesta citação de Jesus, acredito que a palavra espírito não deve ser interpretada como a alma do indivíduo, pois, se assim fosse, a expressão pobres de espírito significaria que haveria pessoas que teriam pouca alma, pouco princípio vital e animado que dá vida ao ser humano, pouca porção imaterial ou imortal, o que não faria nenhum sentido, pois cada ser humano tem uma alma íntegra e plena. Ou seja, acredito que a expressão pobres de espírito, utilizada por Jesus, certamente tem outro significado. Veja novamente o que diz o versículo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como a palavra espírito também significa as vontades, tendências e propensões que cada indivíduo possui, acredito que Jesus utilizou a expressão pobres de espírito para se referir às pessoas que não têm vontade, tendência ou propensão à realização de coisas más. Desta forma, acredito que a expressão pobres de espírito se refere às pessoas que não têm coragem de prejudicar seu próximo. Pobres de espírito se refere às pessoas que não têm coragem de fazer o mal. Porque, neste mundo material em que vivemos, há pessoas que têm coragem de fazer o mal em busca de poder e dinheiro. Em contrapartida, aqueles que não têm coragem de fazer o mal, a quem Jesus talvez se refira então com a expressão pobres de espírito, vivem aqui na Terra uma vida humilde e repleta de necessidades materiais básicas, que dificilmente são atendidas devido às más ações daqueles que acumulam para si todo o dinheiro e bens materiais, nada deixando para os pobres humildes que não têm coragem de fazer atos errôneos e maldosos para obtenção de dinheiro. Assim, acredito que a expressão pobres de espírito é utilizada para se referir às pessoas que têm humildade, em contraposição às pessoas orgulhosas, arrogantes e soberbas. Acredito que a expressão pobres de espírito é utilizada para se referir às pessoas que têm modéstia, em contraposição às pessoas que têm presunção de si mesmas. Acredito que a expressão pobres de espírito é utilizada para se referir às pessoas que vivem com simplicidade e sem busca de luxo ou de ostentação. Acredito que a expressão pobres de espírito é utilizada para se referir às pessoas que têm temperança, ou seja, que mantêm sob controle os seus desejos e impulsos, nada desejando a mais do que o justo e necessário. Acredito que a expressão pobres de espírito é utilizada para se referir às pessoas que vivem de acordo com os padrões éticos e morais e morais da sociedade e que apresentam compostura, decência e pudor. Acredito que a expressão pobres de espírito é utilizada para se referir às pessoas que têm seriedade, retidão, integridade de caráter e fazem da justiça a sua opção devida. Assim, Jesus está afirmando que o reino dos céus pertence às pessoas que têm humildade, modéstia, simplicidade, temperança. Jesus está afirmando que o reino dos céus pertence às pessoas que cumprem seus deveres, às pessoas que possuem ética e pudor. Jesus está afirmando que o reino dos céus pertence às pessoas que têm fibra moral e caráter. Veja novamente o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Os pobres honestos deste mundo que não conseguem melhorar sua condição econômica devido aos maus atos de pessoas inescrupulosas e sem coração que mantêm para si todos os bens materiais do mundo, estes pobres honestos trabalhadores que levam uma vida só de dificuldades e necessidades que lhes traz dor e sofrimento, e, como consequência, choram, estes que choram serão consolados, pois gozarão da vida eterna no reino dos céus. Em contraposição aos que gozam de todos os benefícios deste mundo material, pela sua coragem em fazer maldades, e irão para o tormento eterno. Veja novamente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus diz em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que são violentos mantêm somente para si todos os bens materiais deste mundo, e os que são mansos vivem uma vida atual de vicissitudes e sofrimento sem nada a possuírem. Entretanto, a justiça de Deus prevalecerá ao final, e os mansos, ou seja, aqueles que não têm coragem de fazer o mal, Os mansos, aqueles que não têm coragem de prejudicar o seu próximo, herdarão uma terra onde reinará a paz, a alegria, a prosperidade e a felicidade eterna. Veja novamente. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja o que diz Jesus em Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Neste mundo material em que vivemos atualmente, onde muitos, infelizmente, buscam o acúmulo inútil de bens materiais, agindo de maneira desonesta e prejudicando sem pudor o seu próximo, impera a injustiça sob todas as suas formas e aspectos. O homem justo e a mulher justa vivem de maneira indignada, sem aceitar este estado de coisas permanente, onde a injustiça é o padrão. O homem de caráter, a mulher de caráter, não aceitam nem se conformam com a injustiça reinante, e por tudo isto têm fome e sede de justiça. Jesus afirma que Deus fará toda a justiça. Veja novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus diz em Mateus 5, versículo 7. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Quem perdoa os erros e pecados de seu próximo, obterá de Deus o perdão a seus próprios erros e pecados. Quem tem misericórdia de seu próximo, obterá a misericórdia de Deus. Veja que palavras lindas nos diz Jesus, revelando o amor que Deus tem pelos seus filhos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja o que diz Jesus em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração é quem se arrependeu de seus erros e pecados de coração. Um coração que ama incondicionalmente não tem espaço para o egoísmo. Limpo de coração é quem ama de verdade e que, por isto, não tem coragem de prejudicar seu próximo. Limpo de coração é quem fica feliz ao ver que seu próximo está feliz. Veja novamente a afirmação de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus diz em Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que sublime quem promove a paz. Há pessoas que todas as suas ações são sempre para buscar o estabelecimento da paz. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no bairro onde moram, seja na cidade onde moram, seja no estado onde moram, seja no país onde moram. Há pessoas que todos os seus pensamentos, palavras e atos visam eliminar a desarmonia reinante e buscar o estabelecimento da ordem, da harmonia e da paz. O reino dos céus é um reino de paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja o que diz Jesus em Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é um reino de justiça. Jesus revela, neste versículo, o valor que os justos têm para Deus e o benefício que eles receberão porque vivem e sofrem para que a justiça possa prevalecer. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus diz em Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus obedece todas as ordens de seu Pai, Deus. O amor de Jesus por todos os seres humanos é infinito e, por isto, Jesus veio a este mundo para dar a sua vida em pagamento pelos nossos pecados. Quem segue e cumpre tudo o que Jesus ensinou, quem trabalha para divulgar as palavras e ações de Jesus, e, por isto, sofre injustiças das mais diferentes formas, deve se sentir extremamente contente e alegre, porque possui uma grande recompensa no reino dos céus. Veja novamente o que afirma Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Após todas estas explicações, veja o sermão da montanha completo. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque eles serão gostos da justiça, porque eles serão gostos da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A abordagem que fizemos nesta palestra sobre os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha foi extremamente curta. Acredito que poderiam ser escritos dezenas de livros sobre estes doze versículos do Sermão da Montanha. Os assuntos citados por Jesus no Sermão da Montanha são muito vastos, complexos e de gigantescas consequências para a sua vida, e, é claro, para a vida de todos os seres humanos da Terra. Por este motivo, releia cada um destes versículos e medite profundamente sobre cada um deles. Entre inúmeras outras coisas, busque, por exemplo, entender as causas que levaram Jesus a proferir cada ensinamento. Busque entender como executar na prática os conselhos que eles trazem, e busque entender os benefícios que o cumprimento dos ensinamentos nos propiciam. O Sermão da Montanha é um código de ética perfeito. Espero que você tenha gostado da palestra de hoje. Muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto 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 Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato. Uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF E ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras Por um preço muito pequeno Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna E você encontrará meus e-books por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura Onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório Para se encontrar a cura do câncer É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer E que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura Com o uso do limão ou com o ato de perdoar Onde eu teria um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica E precisa de estudo e pesquisa para verificação Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro Onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão do fumante Apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis Pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar Onde os corticoides não obtêm uma boa resposta Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução Para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida como enfisema Que é a doença do fumante Para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes são bastante insuficientes Até mesmo para aliviar os sintomas Este livro já está na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases Entenderá como a chuva ácida se forma E conhecerá seus malefícios à floresta Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Este livro está em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos Com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro Estou presente nas redes sociais, como Facebook, Youtube e outras Onde apresento palestras completas em vídeos Fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Palestras sobre saúde e qualidade de vida Educação e meio ambiente Palestras sobre sistema operacional Linux E muitos outros temas Inscreva-se nas minhas redes sociais Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando no papel de parede desejado Salvando a imagem no seu celular E a definindo como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html E coloque grátis em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim, Nilson Antônio Brenna Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular ponto html Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo A sua playlist do Youtube Este vídeo também permite Que você o incorpore Em seu blog Ou página de internet Através de link Com o Youtube Se você gostou do vídeo Você pode curti-lo E se desejar Você pode compartilhar este vídeo Através do Google Plus Twitter Facebook WhatsApp Messenger E Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo Por e-mail Através de outras redes sociais Ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brena Mais uma vez Meu muito obrigado Eu tессo é tomo�� Você também pode compartilhar estávore E também pode compartilhar Um reto fabricou Só que você ajudou Eu não sei Você pode compartilhar E aí Eu gostaria Você também paradoxal